A correria foi grande. Ao todo foram montadas mais de 1.700 cestas. Com os carros carregados, o grupo de voluntários do Instituto Nossa Família saiu pelas ruas de Tubarão para entregar balas e chocolates a crianças carentes da cidade. Essa é a segunda vez que eles estão realizando a campanha que atendeu mais de 40 comunidades da Cidade Azul. Deixando a Páscoa das crianças um pouquinho mais felizes, atendendo essas crianças que gostam tanto e que nem sempre tem essa oportunidade. A seleção dos locais escolhidos foi feita junto com as agentes de saúde. E quando eles iam chegando nos bairros, as crianças vinham correndo em direção ao coelhinho. Os doces foram arrecadados em uma campanha feita pelo Instituto. Foram voluntários e também um pouco do que nós compramos também foi com o dinheiro arrecadado nos bazares. Nós fizemos os bazares, fizemos um agora esse mês. Um pouco do dinheiro foi arrecadado pelo bazar e o restante foram das pessoas, os voluntários que nos ajudaram, os nossos parceiros.